Mano, olha isso, eu estou, sei lá, uns dois, já estou muito perto dele, vocês não estão entendendo, velho. Olha o cara joelhando, olha o brinco, olha o brinco. Começou o segundo tempo, mano, o cara da torcida tentou jogar água no Cristiano Ronaldo, quase que ele sai daqui linchado, todo mundo quis brigar com ele. Nossa, eu nem sei o que falar, não quero falar. E aí galera, hoje começou o dano do lado, olha essa brinco, porque esse estádio lá não é muito do pariu, ela não sabe o que está acontecendo, não consegue entrar. Está difícil lá, hoje errou. Mano, hoje está foda, demos um jeito, nenhum ia passar lá, ninguém ia passar lá, mas foi lá pelo outro lado, passou por Badagrade. Aí galera, estádio novo, hein? Esse aqui eu não vim, acho que ninguém vem, hein? Só o Lucas Schilt, eu acho, né? Vamos ver a entrada dele. Ah, eu acho que eu vim aqui nesse sim. É galera, eu vim num jogo aqui sim, né? Num jogo de Portugal. Pô, eu acho que eu vim sim. Isso aqui não tem preço. Olha onde nós vamos sentar, mano. Olha isso. Ninguém nem pode entrar aqui, galera. Olha onde a gente está, meu Deus do céu. Mais uma vez, do lado do homem. Cadê a entrada dele? Olha lá, ó. Aqui é tudo a família, mano, dos caras de Portugal. Isso é muito fera, muito fera. Olha o nosso lugar. É ali que ele sai, ó. Mas hoje os guardias estão embaçando pra caramba. Mas olha isso. Um centímetro do campo. Que isso? Tudo bem, está fora, mas... Vamos lá. Vocês viram aí a entrada, né? Mais uma vez. Papai Cris no banco de reserva. Olha ele lá brincando com a bola. Sorridente. Jogando altinha. Vamos ver se tem que fazer alguma coisa pra lá ver? Ó. Galera, todo mundo entrou no time reserva e o Cristiano Ronaldo não. A apresentação já acabou. O que será que ele está fazendo? Está no banheiro? Faz alguma coisa que ele está no jogo? Olha isso, galera. Olha onde ele está ali. Olha, olha o seu toque. 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 Mano, olha isso. Tanto ele está perto meu. Olha isso, eu estou, sei lá, os dois já estou muito perto deles, vocês não estão entendendo, velho. Aí, hoje eu trouxe essa boca. Caralho, isso é sem maldade. Você está me devendo uma, hein? Que? Você está me devendo uma. Que isso? Os caras estão deixando todo mundo em cima. Toma. Ah, trouxe de mal que serve muito barulho, pô. Que loucura. Nós estamos com torcendo o Ronaldo aqui. Estou passando mal, estou passando mal. Que isso? Está louco. Boa, galera. Começou o jogo. Fechou? Jogo bem aberto. Eu esperava isso. Eu acho que vai ser uns 3 a 1 em Portugal. Portugal quase sai do primeiro gol de bola parada. E agora contra-ataque foda do Marrocos, tá? Jogo vai ser fera esse jogo. Olha essa torcida, galera. Jogo da Argentina mais barulhenta da Copa do Pará. Galera, estou morrendo de frio com febre. Muito frio, muito frio, velho. No meio do jogo. É uma bosta, não é isso? Porque daí eu não consigo fazer quase nada direito. No meio da torcida e da família dos caras de Portugal tem um cara rio do Marrocos aí, ó. E aí? 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 Olha que todo mundo reclamando. Olha o cara joelhando, olha o brigo, olha o brigo. Bem de primeiro tempo, deu mal, se voado. Fui de primeira tempo, tô mal, se voado. Não tive o pênalti ali, que o juiz não quis nem olhar no bar. Jogo difícil do Marrocos, muito rápido Difícil, mas eu tenho fé, se colocar o homem, ele vai virar esse jogo Ele vai fazer dois, é dar assistência O homem embaçado nessas horas, coloca ele Aí galera, vai entrar o João Cancelo Um craque de bola Mas eu queria o papai Cris aqui aquecendo, né mano? Seleção, voltando Ele vai tirar o Dalu Começou o segundo tempo Mano, o cara da torcida tentou jogar água no Cristiano Ronaldo Quase que ele sai daqui linchado, todo mundo quis brigar com ele Dois hoje, dois hoje, dois hoje, ele vai virar Eu conheço ele, eu conheço meu namorado, dois hoje Olha lá, vai entrar, vai entrar É agora que ele cala a boca de todo mundo Se prepara Ele vai entrar, eu conheço ele, olha o homem Ele tá louco atrás de Vitória Louco atrás de Vitória, louco É, ele vai virar esse jogo Sofia Ele entrou querendo Olha o Cristiano Ronaldo livre Agora, 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 agora Mano, esse é o Bruno Fernandes da entrada da área Olha isso, galera Acho que o cara entrou no meio Mano, o pessoal precisa achar um gol rápido Obrigado Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Muito cara dentro da área, velho! Galera! Dá a luz sentiu ali, ó! Vai sair agora! Vamos lá! Vamos lá! Boa sorte, hein! Você viu? Acesse o nosso site www.mesmerism.com O que é isso? O que é isso? O Cristiano Ronaldo sai do campo desolado e chorando mais do que tudo. O Cristiano Ronaldo sai do campo desolado e chorando mais do que tudo. O Cristiano Ronaldo sai do campo desolado e chorando mais do que tudo. O Cristiano Ronaldo sai do campo desolado e chorando mais do que tudo. O Cristiano Ronaldo sai do campo desolado e chorando mais do que tudo. O Cristiano Ronaldo sai do campo desolado. O Cristiano Ronaldo sai do campo desolado e chorando mais do que tudo. O Cristiano Ronaldo sai do campo desolado e chorando mais do que tudo.